Práticas modernas no desenvolvimento .NET Eu sou o Paulo Silveira Eu sou o Giovanni Bassi A stack do .NET, a Microsoft, tem evoluído nessas últimas décadas de uma maneira incrível, não é? Ela foi se adaptando, Giovanni, a todas as novidades e tudo que estava acontecendo no Rails, no Java, no Node A Microsoft enxergou muito bem e conseguiu pegar o que a comunidade enxergava de melhor Inclusive o editor, que hoje em dia é o Visual Studio Code, pega uma gama de ferramentas Mas quem está começando hoje com um projeto novo .NET, tem uma série de opções Algumas mais antigas e outras mais novas E eu queria entender o que a comunidade enxerga como Olha o que tem de novo no .NET Eraser, Blazor, Entity Framework, Any, Hibernate O que tem de mais moderno, que já é mainstream, não estou falando dos super testes Mas o que já é muito utilizado e que a Microsoft tem abraçado com força para quem trabalha com C Sharp? Então, Paulo, em 2016 teve o lançamento do .NET Core, que foi um reboot, vamos dizer assim, do .NET Então, esse reboot significou uma reescrita, em grande parte, uma reescrita de todo o runtime e todo o ecossistema Inclusive quebrou muita coisa, não é? Se você fosse... É outra coisa, é outro framework, é outra plataforma Só que muito familiar para quem veio antes Então, o conhecimento de quem veio antes transmitia, entendeu? Quem pegava a nova plataforma não se sentia totalmente perdido, né? Então, é bem aquela ideia de não abandonar ninguém, né? Então, a pessoa que estava desenvolvendo com o ASP.NET, que é a plataforma web da Microsoft, em 2015 Quando ela pegou para desenvolver com o ASP.NET Core, em 2016, ela se sentiu em casa Ela não precisou aprender tudo do zero, né? Mas as APIs mudaram, algumas coisas teve que aprender, alguma coisa nova você teve que aprender e tudo mais E os projetos nem todos migram De lá para cá, vem saindo uma versão quase praticamente todo ano, né? Mas que ainda é .NET Core É, até que saiu no ano de 2020, ano passado, o .NET 5 Que é, na verdade, o .NET Core 5 Só que eles droparam o nome Core Por quê? Para deixar claro que o .NET 5 é o futuro do .NET Porque o que você tinha até então? Você tinha .NET Framework 1 Vou pular as menores, né? 1, 2, 3, 4 Aí teve 4, 5, 4, 6, 4, 7 E aí a 4, 7 foi a 4, 8 4, 8 foi a última E aí eles fizeram o .NET Core 1 1, 2, 3, 3.1 Se eles fizessem o 4, ia confundir com o .NET Framework Então eles pularam o 4 E aí eles foram direto para o 5 Então o 5 seria o futuro do Core E do Framework Mas ele não é exatamente o futuro do Framework Porque ele não é o Framework Ele é outra coisa Mas é para dar uma ideia de que é o futuro Entendeu? Então não é mais .NET Core 5 Nem .NET Framework 5 É só .NET 5 Que é mais próximo do Core Ele é o Core Ele é uma nova versão do Core Entendeu? Então... Vale lembrar que a Microsoft tem essa tradição Ela pulou do Windows 3.1 para o 95 Sim E do Windows 8 para o 10 Perfeito Por causa do Windows 9 Que ia confundir a numeração com o 95 Então algumas aplicações iam parar de rodar É um pouquinho de trívia para você Mas é... E eles são ótimos de nome também Então eu não sei Eu estava no risco deles chamarem o .NET 5 De .NET Core 4 Service Pack 1 Ainda bem que não aconteceu Mas o .NET 5 é o futuro E eles falaram Que o time do .NET falou publicamente Que não se deve iniciar nenhuma aplicação ou mais Com o .NET Framework Nenhuma De nenhum tipo Então primeira sacada que você está tendo aí Hoje é .NET Core E provavelmente .NET 5 É E a partir de agora é só .NET Perfeito Então você tinha .NET Framework Você tinha .NET Core E agora você tem .NET Desenvolvimento desktop É uma aplicação que vai rodar no Windows desktop Não no navegador .NET 5 Uma aplicação que vai rodar na web .NET 5 Que vai rodar no celular Android ou iOS .NET 5 Existe uma questão ali ainda que é Xamarin Ainda existe Mas o que não unificou ainda Vai unificar agora nesse ano de 2021 Por causa da pandemia Algumas coisas não puderam terminar de unificar Mas enfim Toda uma aplicação nova Para quem quiser começar Que é o que você me perguntou Deve começar com o .NET 5 E aí você vai trazer junto o C Sharp 9 E você pode desenvolver no Windows, no Linux ou no Mac Com uma stack totalmente open source Tudo é open source A parte que roda no mobile é open source No web é open source No desktop é open source A parte de machine learning O .NET é open source Para rodar jogos é open source Entendeu? E você desenvolve em qualquer plataforma Usando o Visual Studio Opcionalmente Que é gratuito para pessoas físicas É pago para empresas maiores Empresas menores também não pagam Tem os termos ali Você tem que ler direitinho Você pode usar o Visual Studio Code Que é totalmente gratuito Open source e tudo mais E você pode usar o Rider Por exemplo Feito pela JetBrains também Que é uma Baseado lá no IntelliJ Que é uma plataforma super poderosa também Então na Lambda A gente tem pessoal trabalhando Na Lambda 3 Em Windows, Linux e Mac Tem pessoas em todas essas plataformas Algumas que não estão no Windows Estão usando o Code Algumas estão usando o Rider E algumas estão no Mac Estão usando o Visual Studio para Mac Que também existe Então hoje Vamos falar do mais comum Que o mercado demanda mais Uma aplicação web É Aspenet Core Que ainda tem esse nome Aspenet Core 5 Com .NET 5 No sistema operacional Que você preferir Entendeu? É isso Aí você tem a opção de Se você quiser fazer uma SPA Em vez de usar Angular Ou React Ou Vue Você poderia usar Blazor Blazor é uma SPA Que vai rodar total É uma aplicação que roda no No front-end Só que é feita com C Sharp E não com JavaScript Eles utilizam WebAssembly Para isso Que é uma tecnologia Moderna Estável Que vai funcionar super bem É uma aplicação que vai rodar rápido Ela tem vantagens e desvantagens Sobre uma aplicação Feita em JavaScript Você tem que pesquisar um pouco Para ver se vale a pena Em ambiente corporativo Faz sentido Na internet pública Faz um pouco menos de sentido Por causa de tamanho da aplicação Que ainda é um pouco grande E tal Mas você tem essa opção também Então Quando eu falo Plataforma mais rápida A gente está falando Do Tec Empower Que é um benchmark Open Source Que vai medir Desde stacks super Adotadas Como Basadas em Java E .NET Por exemplo Como coisas bem mais Obscuras Ali Frameworks Aplicações web Feitas com Elixir E outras coisas Se você pegar .NET Nas de grande adoção Que tem bastante recurso Tem uma boa IDE Suporte para Debug Etc Suporte em produção A gente está falando .NET é a mais rápida Hoje Isso quer dizer Que o .NET é muito legal Para você rodar Grandes aplicações Com micro serviços Uma aplicação Com muita demanda E tal E pequenas Uma aplicação Que vai rodar No Raspberry Pi Por exemplo Porque a demanda De energia dela É muito baixa Então E você ganha Isso tudo de graça Quando você dá Usa o .NET 5 O .NET perde Para Rust Mas Rust É uma linguagem Mais complexa Que C Sharp Uma plataforma Mais complexa Com menos suporte Mais próxima do Metal Mais próxima do Metal Então próxima A acontecer mais Mais Programado Que Rust Então Você vê .NET está competindo Com uma linguagem De baixo nível Esse é o patamar E eles não terminaram De otimizar ainda A gente está ainda Vendo otimizações De rede E otimizações De acesso A dados Então Isso ainda está melhorando E no .NET 5 Você falou Do Asp.net Tem até essa opção De usar o Blazer É esse o nome Mas Vindo mais aqui Próximo do Banco de Dados Isso do Entity Frame Que tem alguma novidade É ele Que é Bastante usado Divulgado Ou o pessoal escreve SQLzão Na mão Ou já que é NoSQL Lá Aqueles bancos de dados Não relacionais É outra coisa Como que é A stack aqui Para micro serviços Também O Entity Framework Que acaba sendo Porque é parte Do Asp.net O URM mais adotado No mercado Você tem Outros URMs Que são muito utilizados Então O Dapper Feito pelo time Do Stack Overflow Por exemplo Que é um framework É uma Lib open source Ele é muito legal Porque ele faz Um pouco desse mapeamento Do objeto relacional Mas ele é muito eficiente E é ele que Está por trás Do Stack Overflow E é um dos motivos Que o Stack Overflow É tão rápido Para quem não sabe O Stack Overflow É feito no .NET E agora O .NET Core Eles migraram Pelo que eu me lembro Bem recentemente Aliás O Nick Craver Se eu não tenho enganado Ele que é do Stack Overflow Parceiro lá Da Roberta Ele costuma publicar No Twitter Os benchmarks Que eles fizeram E as estatísticas É bem interessante Para ver Quando eles mudaram De framework Para core Como o desempenho Da aplicação melhorou Só de mudar stack Então o Anti-Framework É de fato A ORM mais usado Você tem o N-Hybridant Como um ORM Muito poderoso E em alguns sentidos Mais poderoso Que o Anti-Framework Mas o Anti-Framework É um ORM mais moderno Porque ele está Com desenvolvimento Mais ativo Então algumas coisas Do Anti-Framework Já estão melhores Do que a gente tinha No N-Hybridant Então você tem um equilíbrio E para quem tem tempo Para comparar Vale a pena fazer Uma avaliação Uma prova de conceito E ver qual que vai Faz mais sentido Eu sou um grande fã Do N-Hybridant Eu gosto muito dele E ele era muito melhor Que o Anti-Framework Até recentemente Hoje eles estão Um pouco mais equilibrados E ainda existe Você pode escrever As caixões na mão Aliás No Dapper você escreve Ele só está fazendo O mapeamento ali Um Rapperzinho quase E se você quiser usar Os objetos de baixo nível Eles estão à disposição Para você usar também O que não é o mais usado No mercado A utilização desses objetos De baixo nível É rara Hoje em dia Mas é o mesmo Entity Framework Que tem desde a versão 1 do .NET Core Que é muito parecido Com o que vinha No .NET Framework Então para quem só conhece O .NET Framework O conhecimento também transfere E eu queria saber de você O que você está usando Na sua stack .NET .NET Core .NET 5 O que você usa Hoje em dia na empresa O que você gostaria de usar Porque eu sei que também tem Milhares de outros frameworks E bibliotecas Que você pode encaixar E deve ter alguma Que você gosta muito E queria que o Giovanni Tivesse citado aqui Deixa no comentário Queria agradecer desde já O seu like Que você acabou de clicar E assine o canal da Alura Ligue aí o sininho Estou esperando você Viu .NET宇 . . . . A U. . 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 Legenda Adriana Zanotto